Música Oi, eu sou o Vinícius Oi, essa é a Ayala A Ayala tá comendo Pra variar um pouquinho Eu que sou gordo e ela que não para de comer Mas depois eu vou ir correr E daí? E daí pra frente Pra ficar essa carangueja Não, uma coisa não justifica a outra Eu tô fazendo meu lanche da tarde Aham Depois vai jantar ainda Claro Eu não sabia que tem que comer De três em três horas Não era de duas em duas? Não era de três em três? Eu sempre como de três em três Eu ouvi duas em duas É o seguinte, gente Acabou a Copa Acabou Acabou O dia de lançamento é dia 14 Ok Se melhor que eu tenho que pagar algumas contas Que vem até o dia 15 Ixi Então E A gente não falou de Copa Durante Dois meses O que eu acho bom Afinal de contas Todo mundo tá ouvindo de Copa Em tudo que é canto Uma vez que as pessoas não mostram Copa, 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 Copa Eu acho válido Mas Agora nós vamos falar de Copa Vamos? Mas Por um motivo O pessoal ficou tudo Ah, meu Deus O Brasil perdeu De 7 a 1 Né? Da Alemanha Sério Fui vergonhoso Vergonhoso E agora que nós já sabemos O vencedor da Copa É E o vencedor da Copa foi Eu não vou colocar o nome do vencedor aqui Porque eu não vou editar isso na plena segunda-feira Então Agora que você sabe quem venceu A gente já sabe que ou é Alemanha ou Argentina Ah, todo mundo já sabe o vencedor Todo mundo já sabe o vencedor A gente não precisa nem dizer aqui porque é tão óbvio Porque é uma coisa que todo mundo sabe Sim Agora É Sabe que tem aquilo, né? Assim como Nós tivemos O Galvão gritando É teta Se for a Alemanha O Galvão Vai estar gritando Esfirmatmeister Esfirmatmeister É que ele tem o Tafarel Eu adorava quando o Galvão Bueno gritava Tafarel Vai, vai, vai Vai que é sua, Tafarel Ele O Galvão Bueno Muita gente critica Mas o Galvão Bueno empolga O Galvão Bueno empolga É Ele empolga a torcida Que nem quando ele chama o Hugo Pra prestar atenção no jogo Eu realmente não quero saber do Galvão chamando o Hugo Não É Mas é o momento que a torcida mais espera Chama o Hugo, Galvão? É Porque Não Ele chama o Hugo Pra o Hugo prestar atenção no que tá acontecendo Ele chama a atenção do Hugo Sabe como ele faz isso? É É quando ele grita Olha o gol 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 Aí toca aquele Brasil Que é velho Já se pagou faz uns 20 anos Tá Eu só gostaria de fazer uma pequena consideração aqui nesse programa Meu irmão Vinicius Kevin já tinha feito essa piada A Luris Eu fiz a piada não falar sério Ele se empolgou tanto com essa piada Que ele está refazendo essa piada a cada 2 minutos Ah E eu gostaria de pedir perdão a vocês ouvintes É culpa do meu coração que está apertado Se quiser Se quiser eu canto de duas minhas Abre o sutiã Enfim Ignorando essa piada cantina da Xayala A questão é Que Xayala Desde o primeiro jogo Já falou que o Brasil não ia ser campeão Uhum E não é que ela estava agourando Ela tinha motivos para dizer isso Eu tinha motivos Que motivos? O motivo Que Para mim era óbvio Mas tu Apresentou argumentos no grupo do Whatsapp Eu mano Eu nem lembro mais Eu juro que eu não lembro Quais os argumentos que eu apresentei no grupo do Whatsapp Tu falou assim Eles não tem postura de time campeão Eu não estou sentindo firmeza no jogo deles E parece que nem eles Viu? Sou uma ótima argumentadora Por isso sou advogada Me contraste Ou não Fique à vontade Então A questão é a seguinte Hum No jogo contra a Croácia Eu já percebi Que faltava muita coisa Para o time do Brasil Primeiro lugar Sejamos honestos Vencemos a Croácia Ainda meio Né Quase lá né Tô picando Né Fora aquele Ato vergonhoso do Fred Que foi uma coisa ridícula Dele caindo de bunda no chão E reclamando de pênalti E foi concedido Primeiro que Né Para o primeiro lance da Copa Para o primeiro jogo da Copa Uma coisa dessa acontecer Depois todo mundo Ai mas imprensa internacional Muito viada Sim Essa é uma expressão que eu uso Por quê? Porque pega e fica dizendo Que a arbitragem Está facilitando a vida do Brasil Gente Depois daquilo ali Qualquer pessoa que disser Que a arbitragem Facilitava a vida do Brasil Não era uma coisa Então Sem base Para falar Aquilo lá foi ridículo Aquilo lá foi absurdo Aquilo lá eu não sei Como é que o juiz Bandeirinha E todo o resto Da arbitragem Conseguiu aceitar Isso de boa Porque não tinha Na minha opinião Qualquer base Para ser um pênalti Primeiro lugar Segundo lugar A questão que envolve A postura de time campeão Eu vejo mais em times como Holanda e Alemanha Eu acho que ainda A Argentina chegou Chegou Mais ou menos Mais ou menos Né Sejamos honestos Que a Argentina chegou Afinal Graças ao seu goleiro Eles tem que dar um beijo Na boca daquele goleiro Porque é um goleiro bom Eles gostam disso Porque é um goleiro bom Para caramba Aquele cara Joga muito O time inteiro Deveria homenageá-lo Eternamente Mas a postura Que eu falo Para deixar bem claro O que eu estou me referindo A esse lance de postura De time campeão Falo de Time que está realmente Jogando Para jogar Está afim de Ir até o fim Teve mais de um jogo Que eu percebi Jogo da Holanda Jogo da Alemanha Jogo da Argélia mesmo Assim ó Jogos de seleções Até Costa Rica Que não foram Uma frente Mas Bah Foram muito bem Os caras às vezes Caiam Às vezes levavam Uma falta E mesmo assim Eles seguiam Adiante Eu não me lembro Qual jogo Qual seleção que era Que eu vi um lance Que o cara foi Puxado Empurrado Umas três vezes Ele se soltou Seguiu adiante E fez o gol Esse lance De cavar Falta Cavar A pênalti Eu acho Que É assim ó É uma coisa Que mostra Que os caras Não estão afim De jogar Eles estão afim De dar jeitinho Infelizmente O Brasil É famoso Por esse lance De dar jeitinho Não que não aconteça Com outras Seleções E tudo mais Mas Me parece Que a base Do jogo Do Brasil Era o dar jeitinho E de certa forma A questão Do Neymar Ali Da lesão Que ele sofreu Foi uma coisa Horrível Mesmo Né Bá Coitado Cara Chocante Só que Para alguém Que não estava vendo Naqueles milhares De ângulos Que foi mostrado Depois No caso Juiz O Neymar Cair berrando É uma coisa Normal Sim Aí vamos cair Naquele lance Do menino E do lobo Né Menino Que gritava Lobo O cara Tá sempre Caindo E berrando E com cara De sofrimento Chegou a hora Que ninguém acredita Como é que Tu acha Que um juiz Sabendo Conhecendo E vendo Ao longo de um jogo Inteiro Vai achar Que não Dessa vez O cara Se quebrou Né Não E pior Que assim Estão falando Que Foi Armação Do Neymar Que a lesão Não existiu E tudo mais Olha Que pode haver Conspiração Nesse mundo Pode Mas eu não acho Que chega tanto Eu acho que Na verdade Claro que assim Demorou pra acreditar O próprio juiz Demorou pra acreditar Mas Olha Levar uma pancada Na velocidade Que tudo aconteceu Não é difícil Ele realmente Ter Se machucado E realmente Estar doendo Uma coisa Que eu falo E Não querendo ser Dentro de teorias De conspiração Mas a real É que Na minha opinião Se uma teoria Vai pra teoria Da conspiração E ela é Divulgada Abertamente Como teoria Da conspiração Ela não é Verdadeira Por quê? Porque caso Assim como Neymar Pra rolar Uma teoria Da conspiração Significa que Ninguém está Impedindo Que essa teoria Surja E eu acho Que quando A coisa acontece Na real Quando os Maracutais Acontecem Reais Alguém Tentaria impedir Exatamente Principalmente Num cara Em que Existem Muitas marcas Em volta Existem Exatamente Muitos patrocínios Muitas pessoas Ganhando dinheiro Com respirar Andar Caminhar Viver Existir Do Neymar Se houvesse Alguma coisa Muito suspeita E envolvida Na minha opinião Sem dúvida Não apareceria Não apareceria Não vai ter copa Como se fosse Uma coisa Assim Possível De acontecer Só que Copa É um investimento De muito dinheiro De um dinheiro Que talvez a gente Não tenha nem Capacidade mental De entender Dê a quantidade Sim No momento Em que a gente Pega E tenta impedir Esse dinheiro De circular É como se a gente Pegasse Uma formiguinha Tentando Impedir Um elefante De andar Obviamente Não vai dar certo E as pessoas Precisam ter Um pouquinho De inteligência De que Existem Poderes Muito maiores Do que a gente Pode imaginar Nessa terra E claro Muitos deles São movidos Pela essa quantidade Massiva De dinheiro Sim Não E E o mais Engraçado Ao meu ver É que o pessoal Começou com esse Ah não vai ter copa Terecoteco Terecoteco Agora 2003 E para 2014 Não Quando Por exemplo Foi feita A campanha Do Brasil Para sediar Que foi Apressada Né Foi feito Um lobby Para apressar Essa eleição E o Brasil Foi candidato Único Foi candidato Único Foi Não sabia Porque agora Ele tem uma regra De ter que variar Os Os continentes E aí foi Era a vez Da América do Sul Mesmo E nessa O Brasil Ficou fazendo Pressão Lá na Lá na FIFA Para adiantar O prazo final De entrega Das propostas Para que ninguém Mais ficou Ajuda a Tati Exatamente Ela é Ah uma outra Questão sobre Teorias da Conspiração Que eu vi uma amiga Compartilhando Eu achei muito bom Teve gente Que eu vi Compartilhar Um texto Dizendo que A seleção Foi tão mal Por um motivo De que Quis ir mal Que até Foi uma coisa Assim Que eles foram Xingados Por ir tão mal Porque A ideia Era ir mal Não era Sair Vergonhosamente Só que Daí Foi-se o boi Com a corda Por que Porque O Brasil Pegou E fez um acordo Para Sair do caminho Da copa Para uma Determinada Uma Determinada Seleção Ganhar No sentido De Então Na próxima Vocês ganham Trocando Assim Sabe Não Vocês não Podem Ganhar Agora Porque Tal Seleção Está pagando Mais alto Mas a gente Já garante A próxima Então Percam Percam Porque A próxima Já está Com Peradinha Só que Há que se Considerar Bem Que uma Amiga Compartilhou Exatamente Um texto Mesmo Texto Praticamente De uma Outra Seleção Que já Foi Desclassificada Que teria Acontecido Exatamente Isso Tipo Saia da Frente Que essa É a Vez Do Brasil O Brasil Já comprou A copa E Da próxima Vocês ganham Então Gente Não saia Acreditando Em qualquer Texto Que você Encontra Em qualquer Lugar Dessa Longa Larga E Grã-viva Internet Até porque Se for Juntar Todas As evidências Que todos Esses textos Mostram Elas são Totalmente Contraditórias Até porque Encontrar Evidências Não é Uma coisa Tão Difícil Assim Basta A gente Tem uma Tese Principal E Começar A influenciar As pessoas A verem As coisas Daquele jeito Isso É a Teoria Do Vidente Não Não Isso É conhecido De todos Mas Existe Uma Teoria De que O Vidente Pega Pensa Numa Ideia Por Existe Seu Marido Está Traindo Você Primeiro Você Você Chega No Vidente Com A Ideia De Acreditar Firmemente No Que Ele Diz Senão Tu Não Iria No Minimo Tu Vai Se Tu Cede De Tu vai com fé atrás De talvez ele seja bom Talvez não seja bom Segundo que tu dá todos os sinais Daquilo que tu quer ouvir Tu vai balançar a cabeça Tu vai concordar Tu vai ter uma cara de espanto aqui Uma cara de espanto ali E é muito fácil Ver o que as pessoas precisam Ouvir e ele vai dizer o que elas precisam ouvir O que elas querem ouvir Porque isso vai aumentar a credibilidade Em segundo lugar Ele precisa pegar esses dados E transformar eles em evidências De que o que ele está falando é o real Ou seja, ele vai pegar E vai pegar uma mínima informação Que foi dada E vai transformar aquilo Em uma coisa real Vários seres da internet usam desse mesmo sistema Por exemplo, tem muita gente Que não está acreditando que o Neymar se machucou Aí O site vai pegar e vai dizer Neymar não se machucou Isso tudo é uma conspiração Daí basta pegar uma coisa daqui Uma coisa dali Algumas coisas totalmente sem sentido Juntar elas dentro de uma Linha de raciocínio Ilusória E vou lá Você tem a grande evidência Da grande conspiração Que você caiu e foi embromado Chega a ser ridículo, né? Uhum Tipo, o pessoal perde tempo Publicando Compartilhando Tem um amigo meu Do Rio Que Sem brincadeira Ele compartilhou já Cinco teorias diferentes Dá vontade de pegar e compartilhar Só pela brincadeira De ver quantas pessoas vão te Recompartilhar Verdade Tipo, ficar esperando, né? Sim Fazer uma mostragem Assim É uma boa ideia, viu? Porque Porque, na verdade Eu não sei se Eu acho que a gente já chegou A comentar no Dois Irmãos Sobre teorias de conspiração Que voltavam assim Tipo Ah, o homem não foi pra lua Coisas assim Tu já tentou Olhar Algum vídeo Algum texto Às vezes são muito bem montadas Essas teorias Elas se baseiam Vamos Pra Vamos dizer assim Evidências Que a gente acharia Normal meio bobas Mas os caras Conseguem colocar E potencializá-las De uma maneira incrível Isso aí não é Qualquer bobo que faz E sem dúvida Não é Sim Por que que fazem Porque muitos de nós Estão caindo Dessas conversinhas Achando que As pessoas Estão fazendo isso Para Encarar uma verdade De levar a público Uma Uma verdade Quando na verdade Essas pessoas Ganham dinheiro Por causa Cada acessinho Que você faz No site delas Vamos deixar claro isso Sim Uma visita Que seja Já representa Um Um aumento Isso aí de De ganha É Receita Gente Vamos lembrar isso Visitas na internet São Totalmente Convertidas em Receita Para o site Sim Então vamos Vamos também Não vamos ser Pessoinhas Ignorantes Nisso Por incrível Que pareça Algumas pessoas Até bem inteligentes Parece que não estão Se dando conta disso Por que bolar Uma teoria Da conspiração Por que até Se esforçar Em fazer uma teoria Interessante Plausível Inteligente Porque gente Acesso Dá dinheiro Sim Aciocínio Parece que não É Ai ai Mas ó Eu dou risada Cabocopa É o título Desse programa Cabocopa Não vai ter copa Opa Peraí Cheguei atrasado É Já teve Já teve Já teve E agora Meu filho Não adianta Chorar A minha Preocupação É o famoso Legado Ah Pois é Agora nós vamos ter que viver Com este legado Da copa De boa Que linda Nós temos esse Mundo de estádio E tudo mais Mas algo tem que ser Feito com ele Fora Vários Filhinhos Que os estrangeiros Deixaram aqui É Eu nem estava falando Nessa questão Mas Tem isso Será que Será que vão fazer Uma pesquisa De índice de natalidade Pós copa É A copula do mundo A copula do mundo A copula do mundo É nossa Ai ai Viu Brasil Vocês me dão Tanta vergonha Nessas bobagens Ai ai O que podemos falar Né Mas ó É o seguinte Ela é a crítica Futebolística Xayala E ela está No twitter Arroba lá Underline Flower Também está no Cúpula Blogs.com Barra Flower Power Nas produções da Combo Dá isso E quarta-feira Tem que falar isso Quarta-feira Sai O clube de leitura E de esportos Dela Meu E vamos ver Se ela vai ganhar A primeira rodada Quem vai ganhar A primeira rodada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ou melhor Vamos ler Também E ver Porque é um vídeo Sim Ele é o Vinicius Schiavini Todo mundo conhece ele Por esquias Então você encontra ele No twitter Arroba esquias Comploblogs.com Barra esquias Nas produções Da Combo E da Isla Então ó Tchau Tchau Tchau